Ao longo da história, as mulheres sempre buscaram respeito e reconhecimento compatíveis com sua real importância na sociedade. Com determinação e muito trabalho, elas conquistaram seu espaço e hoje ocupam posições importantes. Elas estão à frente de alguma das maiores empresas do mundo, possuem posição de destaque em nossas igrejas e no Brasil ocupam até mesmo a presidência da República. Ao redor do mundo, encontramos mulheres inteligentes e bem preparadas nos mais altos postos, mas poucas são simples e dedicadas como Esther. Muitas delas são comprometidas com sua carreira, porém, poucas são fiéis como Ana, que como havia prometido a Deus, entregou seu pequeno Samuel a Elie. Muitos dos avanços conquistados pelas mulheres se devem à coragem de algumas delas ao enfrentar as dificuldades, mas esta coragem, sem o temor e obediência a Deus, como Maria, mãe de nosso Salvador demonstrou, pode não ter o resultado esperado. No mundo, há mulheres fortes e determinadas, mas aquela que teme ao Senhor deve fazer de Deus a sua fortaleza. A mulher que serve ao Senhor deve ser virtuosa ao ocupar o seu espaço. Antes de ser aceita, ela deve ser moral e espiritualmente aprovada pelo Senhor. Parabéns a todas as mulheres por nossas conquistas realizadas ao longo dos anos. Dia Internacional da Mulher, um dia especial para pessoas especiais.